Fala jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 E hoje eu tô aqui pra fazer a lista do Halloween, do pior ao melhor filme Eu esperei o Halloween Kills pra fazer essa lista, então ela vai ser bem atual Eu também preciso dizer que não vou incluir na lista o Halloween 3, o Dia das Bruxas Porque não tem o Michael Myers na história Então, essa lista vai ter apenas 11 filmes, ignorando o terceiro, tá bom? Então pessoal, antes de começar a fazer a lista, por favor, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Deem o like se gostarem do vídeo e ativem o sininho para as próximas notificações de vídeos Pra me ajudar, por favor, tá bom pessoal? Então vamos ao vídeo E último lugar da lista, o que eu menos gosto é Halloween, A Ressurreição de 2002 Esse filme teve algumas situações até legais, eu gosto assim de alguns momentos de terror com relação a esse filme Mas pra mim, o problema dele é que ele fugiu muito do tema, da história principal do Halloween Aí é o Michael Myers que podia ser qualquer outro vilão matando as pessoas dentro de uma casa abandonada É um reality show onde as pessoas tem que passar a noite na casa do Michael Myers e ele tá lá matando todo mundo É uma história que caiu de paraquedas aqui dentro da franquia Então pra mim é um filme ok, mas fugiu do tema do Halloween que é o Michael Myers, o Laura Strode O Michael apenas como o mal ali, assombrando a cidade de Haddonfield Aqui podia ser qualquer outro filme, com qualquer outro vilão, numa história aleatória que ia dar a mesma coisa Isso tudo sem contar com a atrocidade que fizeram com a Laura Strode logo no começo do filme Então esse aqui eu não gostei justamente por esses fatos Fora do tema principal da franquia Halloween com o Michael Myers Com uma história genérica, com personagens nada legais, nada carismásticos E enfim, destruindo com a nossa querida Laura Strode O próximo filme da lista é Halloween 2 de Robin Zumbi de 2009 Depois de um Halloween, um início, que foi lançado em 2007 muito legal Ele veio com essa sequência que foi muito inferior Eu não gostei dela Tem seus momentos legais O Michael tá super violento como ele foi no filme de 2007 Só que a história não me agradou É muito Robin Zumbi pra pouco Halloween esse H2 Todos os ambientes são sujos, os personagens são sujos Aquela história do cavalo branco, do fantasma da mãe do Michael aparecendo Não gostei, sem contar que os personagens daqui são burros e idiotas Na noite de Halloween, onde tem tudo pro Michael voltar Eles resolvem encher a cara sem bebedar e dar o que dá no filme Eu não gostei Agora, eu dou créditos pelo nível de violência e pelas mortes Porque aqui o Michael Myers tá muito violento E realmente tá uma criatura que dá medo Eu achei isso legal Mas é só isso, pessoal Podia ser muito melhor do que foi Por isso ele tá nessa posição da lista O próximo filme da lista é Halloween 6 A Última Vingança É o sexto filme da franquia, né Que tá trazendo ali, ou tentando trazer O motivo pelo qual o Michael é esse ser poderoso Que sai matando e também não morre Envolve uma seita, chamada seita de Thor, né Alguma coisa assim E esse filme também marca a última aparição de Donald Plincy Como o Dr. Loomis Depois desse filme ele morreu Então, é um filme de certa forma até importante, né Eu gosto do Michael aqui Eu gosto de algumas mortes De algumas ambientações do filme relacionadas ao Halloween Eu acho legal a ideia dele perseguir os Strokes Que ainda estão vivos Acho legal uma cena em que uma garotinha tá brincando Embaixo de uma árvore e ela fica dizendo que tá chovendo vermelho E quando vê um corpo em cima da árvore que tá pingando sangue nela Eu acho muito interessante esses momentos E o Michael aqui tá muito implacável também Ele tá fazendo umas mortes legais Trazendo também o Paul Rudd Num dos seus primeiros papéis no cinema E isso é bem hilário Então gente, esse Halloween não é de todo ruim O único problema dele é que ele é muito confuso com relação à história Uma história que era simples Do Michael ser apenas um mal Que sem motivo nenhum saiu pra matar Aqui eles tentam dar todo o motivo por trás Todo o contexto E zoou confuso Eu confesso que ainda não vi a versão do diretor Que diz que ela é bem mais explicadinha Mais amarradinha Porém ainda assim confusa Mas pelo pouco que eu vi Com relação à obra que foi lançada Que eu tenho É... Bem confusinho mesmo Então por esses motivos Eu tô colocando Halloween 6 aqui O próximo filme da lista é Halloween 5 A Vingança de Michael Myers É a continuação direta do quarto filme Em que a história se passa um ano depois Trazendo a filha de Love Strode Jamie Lloyd Tentando lidar com os traumas do quarto filme E agora ela tem um certo poder psíquico Ligado ao Michael Essa história é meio bizarra Mas o que eu acho legal desse filme É a ambientação desse Halloween Eu acho muito legal O Michael aparece em alguns momentos Durante o dia na casa Como é o caso da cena da Rachel Eu acho muito legal A festa de Halloween Que tem nesse filme Na fazenda E as mortes também são bem interessantes Eu acho muito divertido A forma de como o Michael persegue a Jamie É de jeito cruel e implacável também Então eu dou créditos Por esses momentos Por exemplo Uma cena que eu acho muito bem feita É quando o Michael tenta atropelar a Jamie Dirigindo o carro Então gente Halloween 5 Apesar de pecar nessa história Do paranormal Do poder psíquico Entre Jamie e Michael Ele ganha pontos Pelas mortes Pela perseguição final Pela ambientação que eu acho legal A personagem Tina Que funciona como uma espécie de substituta da Rachel Eu acho ela muito carismática Eu gosto da Tina E eu queria ver mais dela Antes dela sair de tela Então por esses motivos Eu considero o Halloween 5 Melhor que o 6 Melhor que o do Rob Zumbi O Halloween 2 Melhor que a Ressurreição O próximo filme da lista é Halloween O Início De 2007 Dirigido por Rob Zumbi Gente Não é que o filme seja ruim Eu gosto muito desse filme Halloween O Início Eu achei ele bacana Mortes legais A trilha sonora é boa Porque traz os elementos A trilha do Halloween original O que eu acho difícil de engolir Isso aí não é nem culpa do Rob Zumbi É que eu não consigo ver Outra Lauren Strode Além da Jamie Lee Curtis E o Doutor Umis Além do Donald Plinces Então Por mais que eles tenham feito Ótimo trabalho Nesse filme É difícil de Aderir De abraçar Esses novos personagens Como personagens que a gente já conhece Mas ok É só um detalhe Que se tu ignorar O filme corre muito bem A história é muito boa Os personagens Estão ali De uma forma Bem interessante O Michael É um monstro Ali que sai matando Todo mundo que encontra pela frente Está bacana É legal ver a influência dele As primeiras mortes do Michael Uma coisa que eu não gostei muito Desse filme Foi que eles deram muito motivos Para o Michael ser mal Enquanto no filme original A ideia era que O Michael era puramente O mal Que não tem motivo E simplesmente Saiu matando todo mundo Aqui não Eles dão motivos Para o Michael Sair matando A vida dele é ruim Ele não tem amigos Enfim Isso tudo acabou desencadeando O psicopata que ele é Mas É só um detalhe também Não é nada assim Forte Ou que Pule Digamos De uma história surreal Uma história que não faz parte Do Michael Mais A gente consegue Perceber que o Michael É mal de qualquer forma Consegue perceber Que ele não está nem aí Para ninguém E que ele vai matar Todo mundo que encontra Pela frente Só que aqui ele tem Mais motivos para ser assassino Que no original É só isso mesmo Gente A verdade é que Não tem muita coisa ruim Desse filme não Ele é bem legal Só que Se eu comparar Esse capítulo Com outros filmes Da franquia Eu prefiro ainda Outros filmes Que eu ainda vou mencionar aqui Por isso ele está nessa posição O próximo filme da lista É Halloween Kills O mais novo da franquia Eu gosto dele Achei ele bacana Eu gostei da ideia De ele ser Na mesma noite Do filme de 2018 Só que o problema aqui É que ele pecou Na minha opinião Tá Pelo exagero É tudo muito exagerado As mortes Né Eu falo assim É morte demais É É isso É muita morte Como eu mencionei No meu vídeo Sobre o filme É o Halloween Que tem mais mortes E eu acho Que eles deixaram Um pouquinho O suspense De lado E eu gosto Do suspense Do Halloween Daquele suspense Daquela Criatura ali Apenas parada Observando Né Olhando Pro nada Eu achava isso legal Esse filme Simplesmente Tirou isso E traz um Um assassino Sociopata Imortal Matando todo mundo Literalmente Todo mundo Né Mas a história Continua legal Trazendo ali A Laurie Strode A Karen E a Edison E não só elas Mas também Toda a cidade De Haddonfield Em cima Do Michael E isso Foi bem bacana Só queria ter visto Um pouco mais Mas ok Pessoal Bora ver o que vem Em Halloween Mas por todos Esses motivos Eu estou colocando Ele aqui Nessa posição Da lista O próximo filme Da lista É Halloween 20 anos depois Eu acho Esse filme Um pouquinho melhor Que Halloween Porque ele preserva Alguns momentos De suspense Que eu acho legal A própria introdução Do filme Tem os momentos De suspense Eu acho muito legal Quando a enfermeira Entrar na casa dela Ver lá Que pode ter alguém Dentro da casa E a gente percebe Que o Michael Tá lá Eu acho isso legal Pra mim Coisa que faltou No Kills Eu gosto também Do fato da Laurie Strode Ter aparecido no filme De volta Né Agora como Karen Tate Né Eu achei muito legal Todo o contexto Da escola Lembrou muitos filmes Dos anos 90 Faz referência A pânico Então é um filme Que tem muito suspense Muita coisa legal Dos anos 90 Mas não Abandona A essência Do Halloween Aquela coisa Aquele mistério Aquela Aquela sensação De estar sendo observado Por alguma coisa Que tu não tá conseguindo Ver onde tá E esse filme Também dá menção Pra uma história Bizarra Envolvendo a Laurie Strode Vou botar o link Dessa história Na descrição Pra vocês assistirem Vejam que é muito legal Porque fala Do lado negro Da Laurie Strode Então gente Halloween H20 Pra mim É um filme Muito marcante E muito divertido Que Merece estar Nessa posição Da lista Por isso Ele tá Na minha opinião Ainda melhor Que o Halloween Kills O próximo filme Da lista Pode ser até Um pouquinho Mais polêmico Porque eu agi Mais com a emoção Do que com a razão É um filme Que muita gente Não gosta Inclusive Muita gente Vai dizer Que o H20 E o Kills São melhores Que ele Mas acontece Que eu vi ele Não vai ficar boa Eu gostei Da ambientação Então Por vários motivos Eu coloquei ele Aqui nessa posição Da lista mesmo Que eu tô falando De Halloween 4 O retorno De Michael Myers É um filme Que marca a volta Do Michael Myers Como assassino Depois do intervalo Que ele teve Com Halloween 3 E eu gostei muito Da história De ele perseguir A sobrinha dele Que é a Jamie Lloyd Filha de Love Strode Que tinha morrido No acidente Então gente Esse filme Não tem muito enrolo É basicamente Um pouco Do que a gente Viu no Halloween O I2 O Michael Tentando matar Os membros Da família dele Eu gosto muito Da festividade De Halloween Que é mostrada Nesse episódio Eu acho Muito Nostálgico Muito divertido E o que eu acho Legal desse filme Também É a união De algumas Pessoas Da cidade Tentando Caçar o Michael Coisa que a gente Viu depois Em Halloween Kills De uma forma Um pouquinho maior Mas eu gostei disso Foi um cremento Muito legal A história Mostrando De como Aquele povo Não consegue esquecer O passado sombrio Que a cidade tem E gente A perseguição Que o Michael faz Em cima da Jamie E do Dr. Numis É muito legal Eu acho muito cruel E bizarro Porque a Jamie Realmente É uma criança E ela está sendo Perseguida Por um assassino Adulto Enorme E imortal É muito louco Isso É assustador Então eu gostei Dessa ideia É claro O filme tem Alguns probleminhas Ele tem alguns Erros Alguns detalhes Que poderiam ser Corrigidos Para o filme Ficar melhor Mas ainda assim Ele é muito bom Por isso Pessoal Eu coloquei ele Aqui nessa posição Da lista Halloween 4 O retorno De Michael Myers Eu agi muito Com emoção E a medalha de bronze Vai para Halloween 2 O pesadelo Continua De 1981 Dando continuidade Aos eventos Do filme original Trazendo a Laura Strode Agora internada No hospital Devido aos ferimentos Que ela sofreu No primeiro filme E o Michael Ainda vivo Vagando por aí Indo atrás dela Esse filme Continua tendo Uma ambientação Muito legal Ele explica Os motivos Que levaram Michael a perseguir A Laura Strode Ele tem Muitos momentos Tensos Envolvendo O próprio Michael A perseguição dele Em cima da Laura Dentro do hospital Eu acho muito legal Como a gente vai Percebendo Que os médicos Os enfermeiros Do hospital Vão sumindo Um por um Então gente Esse filme É muito interessante É muito divertido Ele dá um desfecho Definitivo Pro Michael Depois da Má recepção Do terceiro filme Resolveram Trazer ele no quarto Mas Originalmente Esse aqui Seria o fim Definitivo Do vilão Ele não é um filme Perfeito Tem seus probleminhas Mas as qualidades Se sobressai Sobre ele Ele é muito interessante Muito nostálgico Muito divertido Na minha opinião Porque Eu acho que ele tem O equilíbrio perfeito Entre os assassinatos A matança E o suspense Acho muito legal Os personagens Estarem ouvindo Nos rádios Na televisão Sobre os assassinatos Da cidade Sem saber Onde é que está Esse assassino O Dr. Lumes Andando pela cidade Procurando pelo Michael Até que chega a ocorrer Um acidente fatal Envolvendo Alguns Um personagem Então É interessante É muito legal Ele é Uma continuação Muito fiel Muito boa A original E por isso Eu coloquei ele Como A medalha de bronze Da franquia Halloween A medalha de prata Não poderia ser Outro filme A não ser O Halloween De 2018 Ele funciona Como uma sequência Direta do original Ignorando Todos os outros filmes Até então E na minha opinião Ele fez Muito melhor Que o Halloween 2 Ele trouxe Uma ambientação Ainda melhor Com relação A festividade De Halloween Um suspense Muito bom Com aquela Tria maravilhosa Que o John Carpenter Compôs Para esse capítulo Específico Gente Aquele plano Sequência Do Michael Andando pela Pela cidade De Haddonfield Matando algumas pessoas Para mim É uma das melhores Cenas De toda a franquia Do Halloween A Laurie Strode É muito boa Ela está assim Badass A Karen também Que apesar de ser Uma personagem Novata Na franquia Ela mostrou Ter personalidade A Alison Eu já nem vi Tanta coisa Porque muita coisa Que ela faz Durante o filme É só correr Mas no geral Está muito bom Esse filme aqui Trazendo Ótimas homenagens Ao original E não só ao original Mas trazendo referências Também aos outros Halloween Da franquia E por isso tudo O filme é muito bom A única coisa Que eu não gostei dele Foi o plot twist Envolvendo o médico Do Michael Que eu achei Um pouco desnecessário Mas é só um detalhe Também E não vai muito A fundo Nessa história Não Gente Esse filme aqui Foi muito bom Eu adorei ver ele No cinema É Pra mim O melhor Halloween É claro Depois do primeiro Da lista Por isso ele está aqui Com a medalha de prata E o melhor filme Da franquia Na minha opinião Não podia ser outro É muito difícil Ser outro A não ser o original O Halloween Original De 1978 Mostrando pra gente Nos apresentando O Michael Myers A história dele De como ele matou A irmã Quando ele tinha Seis anos Se eu não me engano E depois que ele Conseguiu fugir Do sanatório Que ele estava Sair matando Aí as babás Indo atrás Da irmã Laura Strode É muito legal Esse filme Não só pelas mortes Que as mortes Nem são tão grandes Coisas assim Mas São interessantes Mas também Pelo suspense Pelo mistério De ter um assassino A solta Um louco A solta Onde será que ele está Quem será que ele vai matar O filme mostra Muito encontros E desencontros Entre o Dr. Loomis Que é um médico Que está caçando Do Michael E o próprio Michael Que está ali Rondando eles O tempo todo Sem que eles vejam Gente É muito Muito bizarro Eu acho legal A cena Por exemplo Em que A Larry Está andando Junto com a Linda E esqueci A outra amiga dela As três Estão andando Pela rua Então O Michael Passa de carro Aí a Linda Xinga ele O carro para Fica ali parado É muito legal É muito legal Esses momentos Em que a gente Vê que o assassino Está perseguindo As pessoas E essas pessoas Não sabem Quem ele é Não sabem Do que ele é capaz Então gente É um filme Que tem uma Ambientação Perturbadora Com relação A esse suspense É perturbador Saber Todo esse conceito Envolvendo o Michael Do que ele é Por que ele saiu Matando a irmã Do nada Sem motivo Nenhum mesmo Porque aquele Aparentemente Tinha uma vida Boa E isso tudo Aí Vai mexendo Com a nossa cabeça Faz a gente Pensar Por isso Gente Por tudo isso Pela tria sonora Pelo mistério Pelo suspense Pelos assassinatos Pelo desenvolvimento Dos personagens E ao mesmo tempo Pela simplicidade Do filme Ele fica como O melhor Da franquia Halloween De 78 E é isso pessoal Essa foi a minha Listinha Da franquia Halloween E olha Além disso Eu já falei um pouco Das máscaras Do Michael Myers Já falei De alguns Roteiros Descartados Da franquia Halloween E como eu mencionei No vídeo Eu falei também Sobre O passado obscuro O lado obscuro Da Laurie Strode O link dos três vídeos Está aqui na descrição Para vocês darem uma conferida Beleza pessoal Mas E vocês Quais são as listas De vocês Porque eu sei Que ninguém vai concordar Com a minha Vão aqui pessoal Qualquer coisa E comentem Que eu respondo Se for necessário Tá bom Então até o próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau